Hoje eu entrei na conta do meu amigo aqui no Pixelmon e peguei vários pokémons dele pra mim Mas algo muito ruim aconteceu Esse daqui é o quarto do Kodak, como vocês podem ver, não tem ninguém E aqui é o quarto de gravação do Kodak Aonde? Não tem ninguém também, só algumas coreanas E também tem minha bagunça aqui Mas eu vim aqui no PC do Kodak e aqui tem a conta do Minecraft dele Cara, isso pode ser interessante Agora que eu já tô aqui na conta do Kodak, vamos dar uma exploradinha Primeiro se liga nesse Arceus, cara Tem também um Scyther, que eu não sei o motivo dele ter um Scyther Mas ele tem um Scyther Tem esse Zazen aqui que é bem interessante e é muito grande É sério, olha o tamanho desse Zazen Tem também esse Raikwaz aqui, muito monstro Esse Artículo de Galar, meu Deus, que pokémon bonito Tá, esse pokémon aqui é realmente muito bonito Eu gostei dele E também tem esse Iveton aqui, que é um pokémon interessante Mas nada disso me interessa muito pra mandar real Então bora explorar mais Mas é isso daqui que importa Eu vou pegar algumas coisas pra mim Se bem que o Kodak não tá com muita coisa interessante não, hein É, eu literalmente não tô achando nada Da outra vez que eu vim aqui tinha coisas mais interessantes Bom, mas tem como melhorar as coisas Bom, eu marquei de me encontrar com uma pessoa aqui na minha casa Sim, galera, a minha casa aqui na série Tá, eu acho que ele já deve tá por aqui É, ele já tá aqui, certeza Nossa senhora Opa, meu parceiro E aí, Dracão, o que você tá fazendo? Não, o que você tá fazendo aqui não, né? Eu te chamei, mas e aí? Então, Kodak, o que eu tô fazendo aqui? Se liga Engraçadinho você, né? Ô, para, 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 para É, é, agora eu tô com a conta do Kodak Porque para, mano, nem é você Não, não, tá, não, pode bater, pode bater, pode bater Aí você caça a armadura dele Ah, vai, calma aí, Drac Vai, beleza Bom, calma, 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 Drac Eu chamei você aqui pra te ajudar O que você quer me ajudar, mano? Tipo assim, eu sei que você já me ajudou muito por aqui, tá ligado? E eu não fiz nada em troca Mas agora eu posso fazer, tipo Você quer alguma coisa do Kodak? Sim É sério? Aham O que você quer? Mano, já que você conseguiu invadir a conta do Kodak Todo mundo tá comentando Para eu fazer um acordo com ele Sobre uma orbe azul Orbe azul? É, ele tem aí? Calma, tô procurando aqui Leites e... Tá, é essa daqui? Isso mesmo Ele tinha a orbe azul, né? Desculpa, Kodak Ele tinha, mano Eu acho que isso vai ser importante Não, não sei, porra que? Oxi, cai Ogri Pra ele virar Primal É, crazy Ô, vamos fazer uma batalha Pixelmon? Eu usando a conta do Kodak? Vamos Vamos mesmo? Vamos, pode fazer É, fechou então Vamos começar Vai Olha isso aí Nossa, ele vai virar Primal Olha essa versão Primal do Kyogre, véi Não, vai ficar chato Nossa, cara Olha isso Não, ficou bonito? Ficou show? Ficou show? Mano, você me salvou, véi Muito obrigado, viu? Aham Antes de tudo, o que é aquilo ali? Sei lá, o que é aquilo, véi? Bom, eu não sei o que é, mas vamos fazer a batalha? Tamo Vai, ó Um, dois, três e toma Joguei o meu primeiro Tá, esse é o time do Kodak Eu nem sei como tá treinado, tá ligado? Mas eu quero ver se é bom Vamos lá, Drankos Ah, um Kyogre Bom, já que é um Kyogre Eu vou tentar dar esse ataque aqui Será que vai dar certo? Deu Se você jogou, você jogou Hitch Crate Drank? Se você jogou Hitch Crate Drank? Eu mosquei, mano Nossa, pior que você moscou muito Tá, talvez eu vou dar um ataque Que pode ser não tão bom Eu nem vi se esse ataque Ah, deu bom sim É que eu não vi se ele é Special Ou se ele é Físico Então, mano É... Deu bug na batalha, tá ligado? Não, continua como parou Continua como parou Ah, você vai jogar de novo Ah, mano Não, aí você tá roubando, Drank Não tô, mano Tipo assim Eu não... Tava ciente, tá ligado? Tá bom, vai Você vai soltar o Hitch Crate Eu vou soltar esse aqui Por que você acha que eu soltar o Hitch Crate? Não, mas é... Tá bom, Drank Tá bom Você tá roubando, vai Você soltou o ataque Ah, não Ah, mas aí Mas tá vendo como você é? Agora você vai derrotar, mano Roubando Mano Não, você vai me derrotar Pior que eu vou mesmo É, vamos lá, Drank Qual é esse segundo Pokémon? Meu segundo Pokémon Pode ser esse aqui Oh, um Kiwi Tá Eu não sei qual é Ele é dragão, né? Hum... Não sei o que pode dar muito dano no dragão Mas eu vou tentar esse ataque aqui Cara, você ataca primeiro ainda, velho Ah, o Aiveto tem um speed enorme, né? Tipo dragão Bom, se esse daqui tiver um Blast Já era Opa Toma Eu vou atacar primeiro também Speed do Zazen é surreal de roubado Tá O time do Kodak tá muito bem treinado Ah, Mel Metal Tá, conta Mel Metal Boa Tá, deu um ataque legal Nossa Mas o seu Mel Metal tá muito bem treinado, Drank Mano Vou ter que arriscar nisso aqui Tomara que eu ataca primeiro Ah, não vai atacar Speed é muito alto Beleza O time do Kodak tá... Tá... Chuchuzinho, hein, mano O time dele tá forte O Mimikill, cara Como eu vou dar dano no Mimikill agora, mano? Tá, essa batalha aqui vai ser tensa contra o Mimikill Eu não vou dar dano no Mimikill Eu acho que eu não vou dar... Ah, dei Não, dano você vai dar um pouco Nossa, será que o Zazen vai conseguir levar o Mimikill, velho? Nossa, o Zazen do Kodak é muito roubado, cara Tá, nessa aqui eu perco Essa aqui não vai ter nem como Eu vou atacar primeiro, mas... Beleza Eu quero agrair bem tanque Não tinha como Tá, se você achou o Zazen roubado Vamos aí, Darkão Caramba Eu nunca sei o tipo do Arceus, velho Normal Sério? É, sabia disso não? Bom O que dá dano em normal é lutador Não tem nenhum lutador, velho É, nossa Mas é que o do Kodak... O Arceus do Kodak não tá arrumado Eu acho que eu não vou... Ele não tá, tipo, com nada de ataque de dano, tá ligado? Aham Então eu não vou dar muito dano em você O Arceus do Kodak não tá bom Tá, Dark Agora você vai levar o Arceus dele Ah, quer ver? Eu vou te dar um ataque com Scyther, mano Putz Se bem que esse ataque não vai dar dano Achei que ele teria um ataque de grama Nossa, mas aí o Scyther só foi dar ali Ai Agora... É, agora vai vir Não, agora vai vir Mas você tem ataque de gelo, não tem? Então, se você acertar primeiro um de gelo, você derrota eu Mas na Mega o Raikwaz é muito rápido Eu acho que eu vou também Porque ser mais lento que um Groudon é difícil, mano É Não, o Kaiogra, o que eu tô falando do Groudon, cara? Nossa, tem um Ho-Ho Ah, ele é forte, pô Bom, mas... É, o time do Kodak tá bem treinadinho, mano Pô, falando nisso, Drank Eu não vi os pokémons do Kodak, cara Ah, ele te mostrou o que eu tenho também, né, Cris? Ah, qual é o elemento do Kodak? Ele é voador Ele é voador? Ah Drank, se eu te passar um pokémon, você passa pra minha conta? Passo Passa mesmo? Sim Sério? Aham Nossa, como assim? Todo mundo tem um Arceus nesse jogo, cara? Pô Os treinos aí, ó Deixa eu ver Ô, o Tapu Koko é bom, hein? Ele é muito rápido O meu... Caraca, Drankão, você tá bonado, hein? Ô, eu vou te passar um... Eu vou te passar um pokémon Você vai realmente passar pra minha conta? Pô? Tá, esse é o plano? Sim Vai mesmo? Vai, calma, deixa eu pegar ele Você quer passar um pokémon e eu passo pra sua conta, né? Aham Isso mesmo Nossa, se bem que ele tem aqui dois pokémons Bacana pra passar pra conta aqui, hein, cara? Deixa eu só pegar um... É que não tem um pokémon ruim, mano, pra passar, tá ligado? Vou pegar um pokémon aqui Não, de boa Cara, ele tem dois pokémon aqui que me chamou muita atenção, cara Você quer roubar um pokémon do Kodak e passar pra tua conta? É isso? É isso aí, meu Mano, o Kodak tem muito pokémon Quê? O Kodak tem muito pokémon Eu vou te passar alguns pokémons, pode ser, então? Ah, você quer passar alguns pokémons? É, ia ser um, mas agora vai ser alguns Tem algum problema? Ia ser um, mas depois que eu vi uns 20 moscana É, mano, esse cara aqui, ele jantou o Pixelmon, mano Ele tem duas boxes só de Magikarp Eu não tinha visto esse pokémon dele O Kodak tá hypadinho, mano Hypadinho? Vem aqui trocar aqui, vem cá Tô indo aí, mano Beleza, mano, você vai fazer muito essa boa Você tem pokémon aí pra trocar, né? Tenho Como é que ele é você? Falei que eu tô acabando de capturar alguns aqui Ah, você tem nem pokémon, cara Ó, ó, mas eu não sabia que o Kodak tava assim tão bonado não, Drank É, migão, conseguiu pegar aí? Vamos? Vamos, vamos Eu só vou te passar três pokémons, no máximo Ah, então eu peguei vários atos Não, você vai realmente passar pra minha conta, cara? Pode crer, então, vai Ó, passa esse daqui Valeu, Drank Calma aí Nossa, mano, você me deu o Electride, mano Vai ter que ficar aí, mano Você não tem dó não, velho Tá, eu vou passar só mais um pokémon aqui pra ele Tá, eu vou passar mais um pokémon pra mim Esse daqui que eu gosto muito, tá ligado? E agora eu vou pegar um pokémon pro competitivo, cara Que que você acha? Mano, é interessante, tá ligado? Seria da hora você desfoca um time dele Não, não, não seria, não Tirar um do time dele? É, um voador principal Tipo, ele tem o Articuno de Galar Então, eu acho que eu vou pegar aqui o É, o Articuno de Galar É muito pesado, né, mano? Eu tô esquecendo de estar fazendo Mas eu acho que eu vou tirar um do time dele, tá ligado? Aham Porque ele tem um Moltres aqui que tá Da hora Não tem muito pokémon de fogo, não Mas eu tô entre o Moltres ou o Zapdos, tá ligado? Mano, eu vou pegar o Zapdos dele O Zapdos aqui é tipo voador Talvez ele vai usar Meu Deus Desculpa, mano Só tô passando pokémon merda Beleza, mano Drank Muito obrigado por me ajudar Sério Só tem isso? Aham Você quer que eu passe mais alguma coisa? Ué, mano Tem mais dois pokémon aqui emboscando Se você quiser passar aí Nossa, cara Mas é extrapolar, velho Pode crer Não, coitado, mano Você tá indo embora já? Já tô indo, mano Drank Mano, eu queria você E outra coisa Obrigado pelos pokémons Não, não Mentira Você não vai passar? Ah Como assim? O cara roubou quem tava roubando, velho Mas eu que sou da equipe Rocket Nossa, mano Agora eu fui muito otário em confiar no Drank Obrigado por mim